A presença de artistas renomados na cidade de Poços de Caldas tem chamado a atenção da população. Nos últimos dias, tem sido comum ver uma concentração maior de crianças, adolescentes e adultos nas praças e pontos turísticos da cidade. E o que não falta em mãos é um aparelho celular e máquina fotográfica. A cidade de Poços de Caldas está bem movimentada e a tendência é ficar assim até meados de setembro por causa de uma produção televisiva. O Palace Hotel tem sido ponto de encontro de fãs que fazem de tudo para tentar um selfie com o artista preferido. Você está achando essa movimentação na cidade, essa gravação aí toda? Muito bom, porque a gente pode ver eles. Pode conferir o artista de pertinho? Isso. Ah, a gente está adorando, a gente está aproveitando muito. Tá. Vamos tentar conseguir tirar uma foto com eles. Vale a pena ficar horas e horas aqui parada, esperando? Conseguir a foto, né? Vale tudo por uma foto? Ah, vale, ué. Faltou na escola ou não? Mais ou menos. Como assim, mais ou menos? A gente saiu antes, né, para tentar conseguir ver eles agora, só que não está dando muito certo. Eu estou muito ansiosa para tirar foto com qualquer um, estou muito ansiosa. A gente veio ontem, não conseguimos, viemos hoje, a gente espera que a gente consiga. A supervisora pedagógica há anos acompanha o trabalho do ator Tiago Lacerda. Ela teve a oportunidade de estar bem próxima dele. E vendo ele pessoalmente, do ladinho, e cheguei até por a mão, foi assim, uma emoção realmente inesquecível, né, nunca vou esquecer esse momento. A estudante Juliana também é fã do ator há anos. Ela conseguiu abraçá-lo e arrancar um sorriso. Porque a gente nunca imagina que eles vão parar, porque a gente vê na televisão, é uma coisa, não sabe-se quando vai ver por perto assim, é a mesma coisa, né. Mas ele parou, foi simpático. Ele saiu da onde? Da academia. Na hora que ele estava saindo da academia, aí eu estava lá na frente esperando. Aí você já aproximou? Já. Aí a moça tirou a foto dele comigo. A expectativa é grande para essa galerinha aqui, que não arredou o pé da porta, até conseguir ver os artistas. Saí da escola e vim direto para cá. Quantas horas você ficou aqui? Ah, fiquei até umas três horas, do meio-dia até umas três horas. E conseguiu? Não. E hoje vai conseguir? Ah, espero, né. Tô tentando ir de ontem, né, mas tá difícil. Mas vale a pena? Vale. Os comerciantes em torno do hotel onde as tomadas estão sendo feitas, também se surpreendem com a movimentação e ficam satisfeitos, pois conseguem lucrar um pouco a mais. Inclusive pessoas de fora vieram aqui para ver a gravação e acabaram comprando coisa da gente, então sempre é bem-vindo. Seu José, vendedor de Raspadinha, também teve melhoras nas vendas. Deu bom que aumentou mais o movimento mesmo, que é muita gente vindo para ver os artistas, assistir a esses eventos aí, deu bem em movimento. Obrigado. Obrigado.